Bom dia, projeto 745, quando eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h45 da manhã. E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio. Acho que é importante a gente estar aqui conversando, né? Tirando as dúvidas de vocês e enaltecendo aí a auriculoterapia, mostrando que é possível, sim, se tornar um auriculoterapeuta, mas de qualidade, né? Um outro nível de auriculoterapia. Não simplesmente encher o paciente de sementinha e ser aí o auriculoterapeuta da esperança. Já ouviram falar dele? É, ele põe um monte de ponto no paciente e reza pra que um deles dê certo. Conhece esse? Então, bom dia! Vamos fazer do dia de hoje um dia melhor, né? Vamos poder aí trabalhar, ajudar pessoas e ir pra um outro nível também, a nível de estudos, né? E consciências e conhecimento. Bom, no que eu posso ajudar vocês? Se tem alguém aqui querendo entrar, me fazer alguma pergunta, eu vou adorar ver se eu consigo, né, ajudar vocês. Pra mim vai ser um prazer estar aqui e fazer algo, contribuir. É, já não tinha escutado falar do auriculoterapeuta da esperança? É aquele que fica lá torcendo, enche o paciente de semente e reza pra que um dê certo. Não tem conhecimento, conhecimento é raso. A gente não pode ser assim, não. Vamos mudar esse jogo, né? Bora fazer acontecer. Bom, tem duas maneiras de você entrar comigo aqui, fazer uma pergunta ao vivo comigo, ou aqui abaixo na live tem um quadradinho que tem um ponto de interrogação, você pode colocar ali também a sua pergunta. Enquanto vocês estão aí aquecendo, porque eu sei que é de manhã cedinho, estão acordando ainda, né? Eu quero trazer aqui pra vocês, responder, né, dúvidas de algumas pessoas aí que andaram perguntando sobre, acho que foi a Wanda, o tempo de intervalo entre as sessões. Wanda, eu digo sempre que muda muito, depende muito de cada paciente, depende muito da doença e do problema. Mas acima de qualquer coisa, no começo eu faço intervalos semanais. Então, toda segunda, adoro a segunda, né? Toda segunda eu começo uma sessão, aí eu peço pro paciente, tira tudo no domingo, sábado, domingo, aí segunda eu refaço. Então, torno aí de seis dias, tá bom? Ah, legal, tô ganhando coração, adoro coração. Se vocês puderem, compartilhe com pessoas que você acha que possa gostar de conteúdo, desse conteúdo, que quer estudar mais a auriculoterapia e melhorar em termos de qualidade. Você pode mandar pro seu amigo ou até mesmo pro seu inimigo. Não, tô brincando, gente. É pra ele ficar melhor, pra ele não levar o nome da auriculoterapia lá pra baixo. A gente tem que pensar nisso também. Quanto mais pessoas boas estiverem fazendo auriculoterapia, eleva aí a consciência de todo mundo. Gente, que horrível, né? Comecei a inspirar dessa manhã. Não, tô brincando, mas confundo de verdade. Bom, vamos lá. Tem mais uma pergunta também da Luísa. Ela pergunta pra mim assim, se a auriculoterapia pode ajudar na DTM. O que é DTM? É a disfunção temporomandibular, aquelas dores que os pacientes às vezes têm na articulação. E tem casos muito graves dessa dor. Alguns aí com diagnósticos de fazer cirurgia e tudo mais. Primeira coisa que eu digo, evite ao máximo a cirurgia. Se alguém te recomendou fazer cirurgia, vai em outro profissional pra testar, pra ver se é isso mesmo o seu caso, tá? Se não for, melhor. A gente tem que evitar mesmo. E até mesmo infiltrações. Acho que a gente tem como trabalhar evitando, né? A não ser que a dor seja muito intensa. Mas ainda assim vale a pena apostar na auriculoterapia, nas práticas integrativas como um todo. A auriculoterapia, ela tende a equilibrar dor, sim. A melhorar muito, ao bruxismo, por exemplo. E esse foi o meu começo na auriculoterapia. Por que no começo da auriculoterapia, gente? Porque eu precisava... Eu tava lá no meu consultório, bonitinho, tranquilo. Nem sabia de nada de auriculoterapia, nem de acupuntura. E de repente eu comecei a ter muitos pacientes com DTM e com bruxismo, com apertamento, com enxaquecas terríveis. E eu me sentia ali resumida, né? Como é que eu ia atender esses pacientes? Eu queria poder ajudar mais. Eu queria poder fazer mais. E aí eu falei, ah não, deixa eu ir pra acupuntura. E aí eu fui pra acupuntura e no fim caí aí na auriculoterapia e estou aqui hoje. Então esse foi o meu começo. É bem importante, né? A gente poder ajudar as pessoas. Ah, aqui já tem algumas perguntinhas. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, Irci. Bom dia. Gostaria de saber como colocar no currículo depois de terminar o curso. Grata. Auriculoterapeuta, você pode colocar. Eu não sei exatamente como é que você vai encaixar, né? Ou você vai colocar em cursos. Mas auriculoterapeuta você pode colocar sim. Ou colocar acupuntura auricular, curso de auriculoterapia. Porque a nomenclatura, gente, acaba às vezes sendo de menos. O importante é você ter, além do certificado, você tem que ter também aquela, como é que eu posso dizer? O domínio, né? Da técnica e resultado. Acho que isso é o mais importante, tá? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Enquanto esse pessoal tá chegando, né? A gente vai respondendo. Ah, Tatiana. Deixa eu ver aqui. Tatiana. Hashtag pergunta. Quer entrar ao vivo comigo? Tatiana, manda aqui. Deixei meu testemunho pra você no Insta. Quais os pontos de sudorese pra criança? Pensa da mesma forma como pra adulto. Só que você pode diminuir a quantidade, tá? Pensa em diminuir a quantidade. A gente conversou muito sobre isso ontem, na live de ontem. Se você perdeu a live de ontem, entra lá no YouTube que ela já está lá. Eu só tenho que mudar o nome dela, mas ela está lá, tá? Mas, principalmente aí, busca saber o porquê disso. Ainda mais em criança, né? Se é uma disfunção fisiológica ou se é só emocional, tá? Deixa eu ver aqui, gente. Aqui, ó. Priscila. Irani, pra constipação intestinal, tem que colocar intestino grosso, direito e esquerdo? Por quê? Vi um vídeo seu. Ah, então, Priscila. Assim, ó. Como é que a gente faz? Eu penso sempre assim, ó. Se eu tenho uma constipação, dependendo do nível dela, porque eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que às vezes ficam 10 dias sem ir ao banheiro. Isso é gravíssimo. Aí você tem que colocar todos os pontos que você tem de arsenal aí na auriculoterapia pra te ajudar, porque às vezes ainda tem pacientes que não conseguem mais ir ao banheiro, porque já acostumou. Muito engraçado isso. Ou já não consegue mais ir. Ela tem que ter um laxante do lado. Só vai com laxante. Então, por exemplo, você tem ali um dia que não vai ao banheiro, é uma pessoa que chega pra você já falando, Ah, eu sou mais constipada, não consigo ir ao banheiro, eu faço só intestino grosso. Só o lado dominante. Por quê? Porque eu tô testando, não conheço essa paciente. Agora, se eu já conheço, sei que ela tem dificuldade mesmo, sei que ela só vai se faz aurículo, por exemplo, aí eu já coloco direito e esquerdo de dois a três dias e eu vou evoluindo, sabe? É mais por isso. Você tem que testar, porque vai que você coloca aí os dois e o paciente acaba, né, tendo um desarranjo. Tem que tomar cuidado. Deixa eu ver, Luciana, se tem alguém aqui. Vou tentar. Vamos ver se a Tatiana aqui quer entrar, ira. Iressi primeiro. Deixa eu ver se a gente consegue estar comigo. Doutora Luciana, quer entrar comigo na live ou você tá só perguntando? Porque eu coloquei lá o hashtag perguntas, né? Olá, bom dia. Alô? Não estou te vendo. Deu algum problema? Vamos, vamos. Vou remover. Iraci. Iraci. Deixa eu ver aqui o que mais. Deixa eu tentar. Tatiana, vamos lá. Tatiana, tá aqui. Você me solicitou. Eu vou te chamar se você não quiser excluir a ligação, tá bom? É importante, gente, a gente poder atender o nosso paciente. Olá, Alô, tudo bem com você? Tatiana, né? Oi, tudo bom, querida? Graças a Deus. E você? De onde você tá me ouvindo? Olha, eu sou de Vitória da Conquista, na Bahia. Nossa, que longe, né? A gente tá longe. É, tá longe. Eu te sigo no Instagram. Coloquei um comentário lá pra você postar também como referência, porque eu te levo como referência, porque eu sou nutricionista. Tem quatro anos que eu me formei e comecei a... É muito difícil começar quando a gente se forma, né? E aí eu comecei, consultório dentro da minha casa, sozinha, né? E aí depois fiz o curso de auriculoterapia. E nesse curso, eu comecei a seguir você e a pegar as dicas. E o pessoal começou a gostar muito. E eu uso muito a parte do emagrecimento. Todas as suas dicas, as suas informações. E assim, o pessoal tá emagrecendo bastante. Pessoal que tem problema com intestino, retenção de líquido. Então eu faço pacotes. Pacote de atendimento nutricional juntamente com auriculoterapia. Aí eu faço promoções também. Então todas essas suas dicas que você deu de não ter medo, eu coloco pra frente e tá dando bastante sucesso. Que ótimo, Tatiana. É bom saber, viu? Que legal. Que bom. E é importante, né? Você ver que você potencializa os efeitos da nutrição. Você associa a sua profissão junto com a auriculoterapia. Potencializa os resultados do seu paciente, não é? Isso, eu tenho bastante resultado. E eu não achei que a auriculoterapia fosse tão boa. Eu tenho depoimentos de pacientes que eu utilizo no Instagram, utilizo nas minhas redes sociais. Justamente que eles falam que não sabia que a auriculoterapia fazia tanto efeito pra insônia, ansiedade, estresse. Porque tudo isso atrapalha na questão do emagrecimento. E aí eu vou aliando tudo isso, né? E vou colocando na minha prática do dia a dia. É muito difícil hoje eles não fecharem um pacote comigo. Olha! Que é o pacote do atendimento nutricional juntamente com a auriculoterapia. Certo. E tenho também pacientes... E tenho também pacientes que não estão no setor de emagrecimento, mas eu fecho o protocolo pra coluna, dono ombro. Eu tenho um paciente que é dono de salão, que trabalha muito com os braços. E aí sente muitas dores. E hoje elas falam que elas deixaram até de fazer uma massagem que fazia na semana pra poder fazer a terapia, que não pode faltar. Olha isso! Eu faço o seguinte, eu fecho protocolos. Eu fecho assim, com quatro sessões iniciais, né? Eu sempre indico que oito, dez sessões. Mas primeiramente, até mesmo por causa do valor, essas questões assim, eu fecho com quatro. Quando elas começam, elas não param mais. Olha isso, né? Que coisa boa, hein, Tatiana? E você tem alguma dúvida pra mim? Quer me perguntar alguma coisa? Eu posso te ajudar de alguma forma? Pois é, eu perguntei sobre a sudorese, né? Porque o meu filho, na questão dele, é quando ele começa a jogar no celular ou no jogo da televisão, alguma coisa, os pés e as mãos ficam frias e suando bastante, né? Então, assim, eu percebo que é a questão mais da ansiedade, né? Do jogo. Isso. Aí eu coloco ansiedade e eu coloco o que mais na questão pra eles de dez anos? É, então, veja bem, ó. Por isso que eu te perguntei ali, né? Eu vi a tua pergunta. A questão de uma criança com sudorese excessiva tá muito relacionada não a um distúrbio fisiológico, mas a um hormonal. E você vê que você... Foi bem pontual, né? Quando ele tá jogando, ele sente. Então, essa outra questão. A ansiedade é aquilo... O ideal, quando você colocou ansiedade, você pode até colocar mãos e pedra, tá? De olho, se isso é uma coisa que vai continuar, se não. Mas a ansiedade, colocando, é bem isso. É a questão de você estar ali, assim, o emocional, aquela coisa que passar pra próximo nível, né? Que é o joguinho que acaba trazendo. Mas, a princípio, é dentro de um padrão. Trabalhe a ansiedade, trabalhe isso, né? Ele acha que vai melhorar, tá bom? Voltando lá, então, doutora Luciana, falando sobre auto-aplicação. Nós conseguimos, vamos dizer, eu, pelo menos, tenho uma habilidade maior pra fazer auto-aplicação quando eu faço com o laser. O laser, pra mim, é muito mais fácil. Eu pego ele e vou trabalhar os pontos de acordo com a anatomia da minha orelha. Quando eu tenho semente, eu tenho mais dificuldades. Agulha, eu não recomendo de jeito nenhum. Por quê? Porque você pode errar, você pode se machucar, pode cair, e aí é um problema pra você. A semente, quando você pega, ela já tá no micropor. Quando eu tô no micropor, mesmo que ela caia, é muito difícil ela entrar no conduto. Agora, uma agulha, não é tão difícil assim. Então, eu não corro riscos, tá, gente? Eu não corro riscos com agulha. Eu prefiro fazer certinho ali, sementinha. Então, como é que eu vou fazer na minha auto-aplicação? Eu vou sentir com uma mão e eu venho aqui e coloco com a pinça a minha semente. Mas é bem mais difícil e é assim, é uma tentativa. Aí eu faço e espero, vejo, né, exatamente, confiro, depois posso bater uma foto, confirmar, ver que tá certinho. Então, são os detalhes aí de uma auto-aplicação. Complicado fazer. É melhor se você for num auriculoterapeuta. Se eu tenho a possibilidade de alguém fazer em mim, eu fazer uma troca, uma amiga, por exemplo, eu faço, tá? Então, normalmente, ou a Raquel que fazia em mim, ou a Cristiane, eu fazia nelas e assim a gente trocava. Mas fazendo em mim mesma é mais complicado. Eu tenho que tomar mais cuidado, tá? A Tatiana entrou de novo. Pena, né, Tatiana, que eu não ouvi a sua última pergunta. Se você puder, coloca aqui pra mim que daí eu respondo você. Como travou bastante, eu não consegui identificar, tá? Ó, eu uso espelhos e fotos, tá? A Regiane colocou assim, ó. Lirane tem auriculoterapeuta que ela só coloca o ponto e fala que a pessoa tem. Que a abordagem é? Ah, Regiane, não entendi direito a sua pergunta. Tem auriculoterapeuta que ela só coloca o ponto e fala o que a pessoa tem. Que a abordagem é? Olha, não vou nem te responder, Regiane, o que tá passando pela minha cabeça aqui. Que... Ai, gente, não existe milagre na auriculoterapia. Eu prefiro uma auriculoterapia baseada em ciência, tá? Baseada em ciência, em estudo científico, essa coisa de você fazer... Não acho que existe adivinhação na auriculoterapia. Você pode até acertar uma vez ou outra, às vezes até por conhecer a paciente ou não, mas eu não brinco com a saúde do paciente. Imagine que você vai a um médico, que você tá bem doente, você vai ao médico e ele nem te pergunta nada. Olha, você diz, eu já sei o que você tem e prescreve. Você vai confiar? Vai fazer? Não sei. É, eu achei estranho. Eu também. Teve um vídeo uma vez também que me mostraram aqui de um paciente quase que tacando fogo numa paciente. Eu falei, gente, eu não faria isso nunca, tá? Nunca. Eu não ponho a saúde do meu paciente em risco. Eu tenho que ter essa consciência. Essa consciência, o que nós estávamos falando ontem, sobre responsabilidades. O paciente já vem pra você tão, às vezes, né, alguns deles, né, já vem pra você às vezes tão sofrido e aí você vai causar mais problemas pra ele? Ele tá vindo buscar solução. Então, pensa nisso antes de você fazer qualquer coisa que não esteja baseado em ciência, tá? Pensa nisso. E outra dica que eu dou é assim, você gostaria que fizesse com você? se fizesse com alguém da sua família, sabe? Acho que são dicas aí pra te nortear, né? Pra você saber exatamente. Diabetes. Ah, a Tatiana colocou lá. Diabetes. Tenho receio em atender por conta que as agulhas sementes podem causar feridas. agulhas. Tatiana, assim, ó, o que eu recomendo normalmente todo paciente, todo paciente, presta atenção, gente, todo paciente que está com imunidade baixa, eu evito fazer agulhas, tá? Eu evito fazer agulhas. Pacientes diabéticos também é uma outra categoria que eu tomo muito cuidado com agulhas, tá? Se eu fizer, esse paciente tem que estar perto de mim. Se eu, se eu, é um paciente que eu não conheço direito, que eu não sei se vai voltar pra segunda consulta, eu não faço agulhas, eu faço apenas semente, cristal, laser, elétron, eu faço outras abordagens. Por isso que eu defendo que você tem que conhecer mesmo outros estímulos, ter consciência de outros estímulos e aprendê-los, né? Ah, que é o, ah, eu também gostaria tanto que você entrasse ao vivo, mas eu tenho medo realmente de travar, sabe que, eu vou fazer assim, semana que vem, as coisas acho que voltam ao normal pra minha vida, aí a gente entra com tudo fazendo lives ao vivo aqui, tá bom? Acho que vai ser bem legal daí. Quando o paciente tem determinado problema, o local da orelha não fica alterado? Depende, nem sempre, nem sempre, tá? Nem sempre, por quê? Quer ver uma coisa? Um exemplo, vou dar um exemplo bem banal, mas assim, importante pra vocês tirarem como exemplo pra outras situações, tá? Meu filho joga, por exemplo, videogame, tá? Videogame não, videogame mostra a minha idade, né? É Playstation, que agora mudou. Ele joga o Playstation com um fone de ouvido grande, tá? Que é o headset, né? Que tem um negocinho que fala e põe aqui. Cada vez que ele tira isso, se você olhar a orelha dele, você vai dizer que ele tá doente, você vai dizer que ele tá com problemas na coluna, você vai dizer que ele tá com vários outros problemas. Por quê? Porque a orelha dele fica extremamente vermelha. E aí, entra até uma questão que eu comecei a pensar, puxa, tá aí um outro estudo que seria legal, né? Até que ponto isso poderia ajudar ou prejudicar? Porque é algo que tá comprimindo, apesar de confortável. Só que como é constante, até que ponto, né? A gente não sabe. A mesma coisa quando você dorme e acorda. Às vezes, você dorme, a orelha dobra, não acontece de ficar meio dolorido? Então, pode ter essa sensação. Existe uma área da auriculoterapia, mas que está em desenvolvimento ainda, não se tem dados, mas acho que você tem que fazer, que nem o professor Nogier, por exemplo, o professor Paul Nogier. Quando ele estudou os pontos, pra ele mapear pontos, o que ele fazia? Ele deu regiões e ele passou mais de 25 anos fazendo, o paciente chegava, ele olhava a orelha, apertava e o ponto dolorido ele mapeava. Só que ele ficou 25 anos fazendo isso e depois ele tirou uma conclusão que ele fez uma neologia. O que é neologia? É quando eu comparo, poxa, a maioria dos pontos da cabeça estão pra baixo, a maioria dos pontos das pernas estão pra cima, os problemas de vísceras estão internos. opa, é a posição de um feto. Entenderam? Então ele fez uma comparação, ele fez um neologismo, mas ele estudou 25 anos, ele foi ali, o paciente chegava e ele foi mapeando. Aí agora você chegar e dizer assim, porque tem uma pinta, tem uma alteração, eu tenho um problema, você pode até tentar. Eu já brinquei disso, eu aconselho, testem vocês também. teve uma passeio, uma amiga, na verdade, eu tava olhando a orelha dela e ela tinha um ponto bem em cima aqui, do ponto do ouvido, tá? Muito engraçado, porque ela tinha nas duas orelhas. Aí eu olhei pra ela e falei assim, por acaso, você tem problemas com labirintite? E eu nem sabia, eu não conhecia. Eu acertei, ela ficou impressionadíssima. Mas é sempre que isso vai acontecer? Não. O que eu tenho que ficar de olho? Eu não posso chegar pra vocês e dizer, gente, quando tiver uma pinta em determinado lugar, é porque o paciente vai ter problemas ali. Mas eu posso chegar pra vocês e dizer assim, fique de olho, tá? Fique de olho, observe. Eu já fiz isso várias vezes, quem é meu aluno, quem teve aula prática comigo, por exemplo, presencial, já viu eu fazendo isso no ambulatório. Pacientes com uma pinta, por exemplo, bem no intestino, também, opa, você tem algum problema no intestino? Aí na hora, a pessoa falou, não, teve hemorróida, teve isso, aquilo, não, não, nunca tive. Aí quando eu tava saindo, ela foi dizer, ah, o ano passado, eu tive diverticulite, daí eu tive que remover pólipos, né? Eu falei, olha aí, tá vendo? Era uma pinta bem vermelha no ponto do ânus. Então, pode ser, mas não dá pra afirmar, tá, gente, que manchas e pintas estão acontecendo e o paciente tem algum problema exato, certo, absoluto. Então, é uma linha de pesquisa muito interessante que eu acho que a gente tem que se aprimorar, mas assim, não dá pra afirmar, tá? Não dá pra afirmar. Deixa eu ver aqui, eu tinha uma pergunta que eu achei interessante. prof, ontem, o meu esposo foi numa pessoa que fez auriculo chinês, ele falou pra ele que não tem problema ele não estimular. Fiquei pasma, faz um teste, Elza, Elza, né? Elza, faz um teste, não estimule. Eu acho que o resultado não vai ser tão bom, apesar que, pode dar resultado? Pode. Gente, temos uma coisa aí chamada efeito placebo, já ouviram falar? Dá uma olhada, se vocês têm curiosidade em pesquisa, joga na PubMed ou na Cielo ou no Google Acadêmico placebo. Existem estudos mostrando que os pacientes melhoraram de determinadas doenças tomando placebo, tá? Tomando placebo. E aí? O que você vai dizer? Tanto que uma pesquisa, muitas vezes, ela é considerada relevante quando o observador, a pessoa que vai fazer a pesquisa, por exemplo, não tem contato com o paciente. Olha que louco isso, né? Por exemplo, eu trato o paciente sem saber qual o problema dele. Tipo, por sorteio, mas eu ponho, vamos ver, os mesmos pontos no paciente A e no paciente B. Só que eu não sei quando, um exemplo, quando o aparelho tá ligado no A e quando o aparelho tá ligado no B. Eu trato todos, tá? E aí, mas tem uma terceira pessoa que sabe. Essa pessoa levanta os dados. ou é tudo fechado, que é o duplo cego. Todo estudo duplo cego, ele tem um valor muito maior para as áreas acadêmicas, tá? Duplo cego. Por quê? Porque eu não sei quem eu tô tratando e quem está tratando também não sabe o que eu estou fazendo nele. Pra quê? Pra que não haja a intenção, pra que não haja aquele momento de dizer assim, ah, mas foi o cuidado, foi o carinho, foi a empatia. Quando você tem carinho e empatia pelo seu paciente, você ali já tá resolvendo o problema dele. Quando você demonstra segurança, ele já está depositando em você uma confiança que muitas vezes vai ajudar muito ele no tratamento, tá? Pacientes oncológicos, a gente experimenta muito isso. Isso é falado com o médico mesmo. Aquele médico que vamos lá, vamos fazer, vamos lutar, o paciente engaja. Aquele que diz assim, olha, você já não tem mais solução pro seu problema, o paciente esmorece. Então, isso, gente, são dados, já existem pesquisas falando sobre o cuidado, sobre o relacionamento, tá? Então, importante, tá? Importante. Tem um livro, é um livro bem baseado em ciência, eles fizeram uma pesquisa dentro de uma universidade, eu só não lembro exatamente, foi Oxford, ou foi Harvard, e nessa, eles pegaram e fizeram assim, ó, eu acho interessantíssima essa pesquisa, gente. Eles pegaram os grupos, três grupos de médico, e fizeram os três grupos e colocaram na mão deles vinte prontuários e pediram pra eles diagnosticar e dar a forma de tratamento, tá? Era diagnóstico, diagnóstico. Então, eles entregaram os prontuários pra o primeiro grupo e não falaram nada. No segundo grupo, eles deram detalhes dos pacientes. No terceiro grupo, além deles darem os prontuários, eles entregaram um bombom, um doce pro médico, tá? Olha só, o primeiro grupo, nada, nenhuma informação. O segundo, falaram pra eles informações sobre o paciente. E o terceiro, eles deram um bombom, só que não deixaram eles comer o bombom. Por quê? Porque se você come o bombom, também interfere na pesquisa, porque é o açúcar, né? Estimula. Então, eles falaram, ó, tá aqui o bombom, mas não coma. Aí, o que que aconteceu? O terceiro grupo que ganhou o bombom, pelo fato dele sentir reciprocidade, que é um sentimento de gratidão, esse terceiro grupo diagnosticou 20% mais rápido e mais assertivo do que os outros dois grupos. Gente, pasmem, pasmem, olha só essa ideia. Pasmem, 20% de acerto no diagnóstico, 20% na rapidez. Sabe o que a gente tira dessa história? Cuidem das pessoas com quem vocês estão colocando a sua saúde também nas mãos e ao mesmo tempo fica focado no seu paciente. Trata ele bem, tá? E essa reciprocidade ajuda muito no tratamento, tá? Então, esse estudo pra mim assim foi muito importante, foi um diferencial mesmo, né? Ó, outra pergunta. O nome da agulha que você mostrou que parece um piercing chama-se ASP ou ASP ou flecha de fogo. São os três nomes que algumas pessoas falam pra ela. aqui, ótima pergunta, Priscila. Lirante, você já ouviu falar em primeiro furo humanizado para bebês? Já ouvi falar sim, até recebi um direct agora, só não lembro o nome da pessoa que me mandou. Só que, sabe o que acontece, gente? Como eu recebo muito, às vezes eu perco os directs, eu não consigo, eu respondo, mas eu não consigo ver a resposta. então aqui, ó, ela falou pra mim que tem uma normativa da Anvisa dizendo que só médico, enfermeiro e farmacêutico poderiam fazer. Eu não tenho certeza, eu gostaria de receber essa normativa, se alguém conhece a respeito, que mande. Na verdade, a gente não sabe, assim, eu nunca ouvi falar da Anvisa fazer essa notificação ou fazer um termo falando sobre isso, tá? Mas já ouvi falar sim, deixa eu ver o que mais, eu queria ver se eu conseguia responder todas que estão aqui, aqui, a Andréia, Adriana, Adriana, dores fortes no ombro, já fez até infiltração, a aurícula atua na dor e inflamação? Adriana, você precisa participar da minissérie O Ponto da Virada, que vai começar segunda-feira, se inscreve, porque vai ter muito conteúdo falando exatamente, respondendo exatamente esse tipo de pergunta. Tá? Então, começa segunda-feira, o link pra você se inscrever ou mais alguém aqui na live que queira escrever, que tenha dúvidas sobre ponto, localização, sobre o que que é a auriculoterapia, quais as alterações, o que que ela atua, qual a doença ela atua, se inscreva, tá? Se inscreva, vá fazer parte dela, amplia o seu conhecimento, se você não quer, depois eu sei, a gente vai fazer a proposta de um curso pra quem quiser continuar, se você não quiser continuar, não tem problema, mas pelo menos você adquiriu mais conhecimento sobre a auriculoterapia, tá? O link pra você se inscrever, eu vou colocar no stories e tá lá na bio também, na minha, entra lá no meu Instagram, você vai ver, tá bem em cima, tá bom? Mas atua sim, atua muito, tem dois pontos anti-inflamatórios, tem pontos de analgesia, pontos de relaxamento muscular, não perde a oportunidade de tá atuando com a auriculoterapia ou indicando pra ela um auriculoterapeuta. Olha aqui, a Tatiana perguntando, paciente com LER, dor no braço, muitas dores, excelente o uso da auriculoterapia pra esse tipo de problema, tá? Não deixe de colocar um ponto anti-inflamatório, é assim, gente, é muito difícil você falar assim, ó, usa esse, esse e esse, apesar que no livro de protocolos, que agora eu não tô com ele aqui na minha mão, no livro de protocolos a gente passa um roteiro, tá? Porém, se você falar assim, Lirane, posso seguir isso pra todos os pacientes? Não. Por que não? Porque cada paciente é individual, tá bom? Gente, já passei do meu horário aqui, desculpa mais uma vez que tá travando a live, mas eu já percebi agora que é quando entra alguém comigo, semana que vem a gente dá seco, semana que vem não, amanhã a gente se encontra aqui de novo, horário marcado, se eu não respondi a sua dúvida hoje, não deixe de entrar amanhã pra amanhã, quem sabe, dá certo, né? Coloca aqui no quadradinho com o ponto de rogação, às vezes fica mais fácil de eu enxergar do que você escrevendo aqui e nem sempre eu consigo pegar a sua dúvida, tá? Mas eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo, agradeço bastante a presença de vocês, a Fabiana colocou, como eu adquiro, talvez seja o livro, eu vou fazer assim, eu vou fazer uma postagem lá no stories também, daí você arrasta pra cima e entra na página, tá bom? Gente, olha, beijo, não esquece de curtir, compartilhar, que daí eu sei que isso está fazendo a diferença pra vocês, até eu gostaria muito de saber, eu vou fazer uma postagem lá no stories hoje, veja lá, uma dessas você me responde se tá valendo a pena pra você, tá bom? Até mais, gente, tchau! Tchau!